Onde é que você quer chegar com isso, Bruno? Eu quero chegar no fato de que mesmo Jonas não querendo, ele conseguiu levar todo mundo naquele barco a Deus. Por quê? Porque esse era o chamado dele. Eu vou mais fundo. Jonas não tinha um chamado. Era o chamado que tinha Jonas. Ai, irmão, a gente é muito inocente. E a gente acha que somos nós que temos o chamado. Somos nós que temos a vocação. Não é você que tem o chamado. É o chamado que te tem. É por isso que você pode fugir como Jonas tentou fugir. Você pode tentar se esconder atrás de uma mesa de escritório. Você pode tentar se esconder atrás de um balcão de um negócio. Você pode tentar se esconder atrás de um canudo de formação. De uma determinada empresa. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer. Aonde você for o chamado que eu tenho na tua vida vai se revelar. Eu vou te usar porque não é você que tem o chamado. É o chamado que te tem. Você lembra de Jeremias? Quando Deus falou a ele, meu filho, você não tem o chamado. É o chamado que te tem. Antes que você saísse do ventre da tua mãe. Eu te conheci. Antes que saísse da magra as nações. Eu te dei por profeta. Aleluia. Glória a Deus. Não é você que tem o chamado. É o chamado que te tem. É o chamado que te tem. É o chamado que te tem.